Chegou o grande momento de informação no Shop Tour, porque o mínimo que qualquer pessoa possa fazer por si próprio é estar bem informado, tá? A gente realmente precisa de muita informação. E pra ter muita informação, nada melhor do que assinar um bom jornal. O Estado de São Paulo é, sem dúvida nenhuma, um bom jornal. E você assina o Estado de São Paulo por quatro meses com super desconto. Você recebe o jornal de segunda a domingo na sua casa por apenas três parcelas de R$ 26,00. É muito pouco, né, gente? Três parcelas de R$ 26,00 pra você ter toda a comodidade. E tem mais, você ainda pode ganhar o cartão de crédito internacional, Nacional Visa, que é um cartão que te dá direito a descontos em vários lugares, porque com ele você também entra pro clube do assinante. Portanto, faça rápido a sua assinatura. Ligue 858-9000 e assine o Estadão por três parcelas de R$ 26,00 e receba quatro meses de muita informação dentro da sua casa.